Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e sejam bem-vindos a mais um Playtime. E hoje é um Playtime especial, pois esse jogo que eu vou jogar hoje eu nunca vi na minha vida E eu ganhei ontem de presente de um inscrito, o Samuel M, é o nome do usuário dele, é o nome dele provavelmente, não sei Mas provavelmente seja Samuel, tem ramela no meu olho, ramela E ele me enviou de presente via Steam esse jogo e eu nem sei do que se trata, eu vou abrir ele agora, tomara que funcione na verdade E vou começar a gravar, aí é nóis, vamos jogar, vamos ver se o jogo é bom E cara, muito, muito obrigado pelo presente, eu fico muito feliz de ter recebido e eu vou jogar isso com gosto Se o jogo for uma bosta, eu ainda vou gostar só pela tua intenção de me dar um presente, foi muito foda, cara Mas eu acho que, bom, pelo menos você disse que todo mundo gosta, é difícil alguém não gostar desse jogo Então, vamos lá pro jogo, né? Eu não consegui pegar a primeira frase do jogo ali, meu Deus do céu Disse ali, meu dever é com a minha família, mas eu sou apenas leal a mim mesmo Olha, tá aí um pouco da história do jogo, né? Eu sou um cavaleiro, um Strength 25, olha, é tipo RPG Olha a musiquinha A musiquinha é legal, hein? Já era Cara, eu já gostei do jogo já Olha o dinheiro, ó, não é que ele roubou lá do Futurama Não, não é, é do Mago de Oz Eita, caralho Esse aqui assumiu o negócio Me caguei de medo agora Pacou no jogo, perdeu o save Ih, parou a música, hein? Deve ser um momento de tensão Pelo menos não é um momento de tesão, né? Olha o Rei Arthur aqui E aí, Arthur? Não, mas eu não quero atacar ele O cara matou o Rei! Olha, gente, acabou de começar Rogue Galaxy Essa foi a introdução do vídeo, pelo jeito Start your Legacy Ó, agora eu ganhei cor Uau, nem foi uma DLC ainda Taquei faca e gastei MP O boneco tá falando comigo Stop it Ok, the one hurt That it goes Toma! Se eu quiser ficar na cabeça dele assim aqui Ai, que da hora Como infinito! Level zero, gente É isso aí, meu irmão! Dá o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tá, deixa eu ler esse negócio aqui Traição! Um assassino feriu meu pai O Rei Foda-se, não quero ler mais View map anytime Uou, eu tenho mapa pra caralho já, né? Eita, porra! Volta! O cara anda assim, né? Ele anda assim com a espadinha assim, ó Toma! Toma de novo! Cara, isso tá me lembrando muito Castlevania Symphony of the Night Meu Deus do céu, que tesão! Acho que eu vou eliminar a votação do sábado Vou jogar isso aqui na live Porque, porra, que do caralho! No ícone de cadeado pra cá Vamos ver Toma! Esse aqui é aquele Pokémon, né? Ghostling, sei lá Ai, ai, ai Ai! Para com isso! Ai, sai daí, Ghostling Como que eu vou... Como é que faz? Tem que ser super rápido? Não, tem que abrir, ó Vamos arriscar Ó, abriu o baú Agora é só pegar o dinheiro Uh! Senhão, hein? Queria achar senhão na rua Assim, desse jeito, né? Ai, ai, ai Eu não posso Eu tenho dois de HP, cara Se eu tomar um dano, eu morro Ah, louco! Ah, que vacilão! Sir Lee Has been slain by a spike trap Mas vamos aí Ow! Voltou no menu? Ué, agora tem personagem pra escolher Lady Blair Gostei da Lady Blair Não, não gostei, não Tem um lacinho feio aí pra caralho Status baixos Mas muito forte Olha só Ah, vamos continuar com o Sir Lee, né? Tá, não dá? Ué, não dá? Cara, esse jogo é muito legal Eu tô comprando skills Promovam seus cavaleiros a paladinos Sei lá, tô comprando as coisas aqui Chega E aí, blacksmith? Faz uma espada bem da hora Faz a Moonlight Great Sword pra mim Quanto que eu tenho de ouro? Não diz Onde é que diz? Eu tenho zero Apenas Foda-se Tchau Tava opção ali pra eu dar dinheiro pra ele Mas eu não tenho dinheiro E ele foi embora do mesmo jeito Como se eu tivesse dado Fechou Que cara burro Tá peidando, mulher Não sei Ui, que nojo Nossa, olha Até o ataque das caveirinhas Igual do Symphony of the Night Ai Ah Mas que bosta Morreu Lady Alguma coisa Olha, que legal Vou ficar Cada vez que eu morro Ah Entendi Agora Ó Eu tenho tal personagem Cada vez que eu morro Ele morre de verdade Aí O próximo da liagem dele Vai continuar O que ele tava fazendo Então Provavelmente Aqueles dois personagens Que eu joguei antes Eu nunca vou jogar Nunca mais Eu jogo Eita Ai, ai, ai Pô, é difícil, cara Morão Ceias Ah Ali é uma fonte Que já secou já Eu caguei com a fonte já Ó O fantasminho Aquele do He-Man Ah Não Cara Cara Como é que eu consigo ser tão ruim Em todo jogo que eu jogo, cara Olha o tamanho desse cara Ele também tem o lacinho na cabeça Nossa Ele não consegue enxergar direito Ó Que doideira, cara O jogo é muito bem feito É ela, né Por que que ela tem Uma barbona Eu tô gostando desse jogo mais não Muito difícil Eu queria ter um botão de esquiva Sei lá Recuar Assim, sabe Talvez tenha que comprar alguma skill Não sei O que é aquilo ali? O Goku? O Trunks? Então O jogo me lembra muito Castlevania Symphony of the Night Porém com aquele sentimento Da série Souls De que se você Andar sem prestar atenção Você vai morrer Muito legal, cara Será que eu desço ali? Ahá Blueprint found Ah, é tipo um projeto Pra eu fazer Armadura Por que que eu acho Essa sala Tá muito fácil Não sei Olha Caralho Eu tô milionário Maluco Olha Não, não, não Puta Eu vou acabar morrendo, cara Tô muito vacilão Deixa esse quadro aí, né Porque esses quadros São difíceis de matar Quer dizer Difícil Difícil não Uh Caralho Ah, entendi Eu pensei que era tipo Uns espinhos ali Sei lá Ah Não Não, cara Puta Tô muito vacilão, hein Tipo, então Eu não posso ter um personagem Que eu queira usar Com a habilidade dele A não ser que Desbloqueei o arquiteto Que tem um pênis, ó Turn your knights into paladins If you're just For a fight Eu posso defender? O cara ia trancar o castelo Alguma coisa assim Pra que Nossa Ele pegou todas as Puta Que vacilo O cara leva Todas as minhas moedas Pra eu entrar aqui Cara Ai, que merda Tô aprendendo Tô aprendendo Ah, merda Não tinha destruído Pensei que tinha quebrado É O tamanho desse Ai, ai, ai Ferrou 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 A linha Caralho, velho Como que eu vou passar Disso aqui Olha Passei, velho Ah, eu posso defender Ai, mas não anda Enquanto tu tá defendendo E aquele zumbi Vai aparecer debaixo De mim Não vai Toma O que acontece aqui Por que tá brilhando Essa parede aqui Olha só Achei uma runa Que da hora Ai, caralho Não, não, não Sai, sai, sai Que você vai morrer Ah, tava virado De costas Velho Por que? Agora eu posso já Comprar umas habilidades Novas, né Ó, 120 Pra desbloquear Eu posso comprar armadura Vou deixar comprar armadura E arma aqui Uma espada Ahá Ih, não dá Não Ai, que merda Se eu quiser matar esse NPC Não dá Ai, que bosta Ainda fiz um negócio Sei lá Vai, foda-se Ah, entendi Eu pago aquele cara Pra continuar No mesmo mapa Que eu tava antes Ah, pulei bem No tempo errado Bem no tempo Pô, esse jogo É muito cruel, cara Ficar matando Meus personagens Já morri mil vezes Já Não Vamos pra cá Aí a hora que ele atacar Eu vou Posta Ah, velho Ele atacou mesmo assim A build perfeita Só faltou tirar Esse lacinho da cabeça Não sei porque A pessoa põe armadura E um laço na cabeça Deixa eu estudar aqui Os movimentos Desta fera Desta fera, bicho Pra cima, né Vamos pra cá Vamos ver É, gasta MP Pra defender Assim que eu gosto Armas assassinas Dá um ataque e mata Que otário Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não morre, não Esse aí Aguentou duas, hein Sério Ah, velho Ah, velho Ah, que pariu Ah, tem a idade Tudo ali Aí, meu castelo crescendo Tem a ciganinha aqui Agora, ó Cada vez que eu morro Tá aumentando o valor O preço das skills Olha, tem dashes Meu Deus do céu Eu preciso disso Eu preciso disso Eu preciso daquilo ali É 170, eu acho Não lembro agora mais Nossa, depois que eu tiver aquilo Aí sim o jogo vai pra frente Vem, vem, quadrinho Vem Ai, ai E veio mesmo Tomou Olha, achei uma fonte Que delícia, cara Os bichos estão mais fortes aqui Nesse Ah, velho Cara, eu tenho 15 de HP, velho Eu vou morrer Lógico que eu vou morrer, velho Tô que pariu Fiquei pensando na morte da bezerra Pum Pum Critical Ui, ui, ui Ah, que bosta, velho Quadro imbecil Eu ia falar, você não me engana Mas ele me enganou Eita, eita Eita, porra Ah, de novo, não Tava fácil sim Ah, falei errado Caralho, já morri alto às vezes Olha, tá em preto e branco agora Altos efeitos especiais Eita Olha onde é que eu vou morrer Ah, uma bolinha ali, cara Pra que Pra que colocar aquela bolinha Que joguinho da hora, velho Nossa, agora Tô indestrutível Olha Uh, Dark Souls Ah, que do caralho Ah, não Não era pra ir pra frente, velho Pô, brodinho Tá, tem que matar esse cara aí Mas não vai ser fácil, né Sim Ah, bosta Oh, ele tava carregando o ataque Tudo mata nesse jogo, cara E esse aqui, o que? Uou Olha Peguei os cascos verdes lá Do Mario Só que eles não são verdes Provavelmente por causa de direitos autorais Pior que eu dei de frente Com a sala do boss Aquela hora ainda E nem Ah Errou o ataque, sério Seu anãozinho do caralho Ai, caralho Eu vou morrer Eu vou morrer Que desespero, velho Ah, é verdade Tem os cascos do Ah, meu Deus do céu Como é difícil Ficar vivo Olha a cara Não dá, velho Tanto de bicho que tem ali Nossa, eu devia ser a Excalibur Que tava dentro daquele baú Ah, velho Eu tava indo tão bem nessa Uh, finalmente encontrei a sala do boss E altos dinheiros Então é isso aí, galera Vamos pro boss Metade da HP só Kidro The Gatekeeper É um zoião Toma Caciltz Toma Toma, 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 toma Toma Ah Não fosse aquele pulo duplo Tinha conseguido Ah Ah Véio, sério Tinha espinha ali no canto Ai, não Eu não renovei o mapa, velho Ah, já deu Agora eu desanimei Porque eu não vou poder tentar o boss de volta Bom, galera Antes de mais nada Eu quero agradecer de novo O Samuel Por ter me enviado esse presente Cara, adorei Adorei mesmo Eu vou jogar isso aqui Se vocês quiserem Eu trago mais Mais desses vídeos aqui Ou até live stream Porque eu gostei mesmo de jogar o jogo Então, muito obrigado Samuel De novo Se vocês quiserem um dia Me mandarem jogos assim Na Steam Ou alguma coisa assim Eu faço vídeo Não tem problema Pode mandar lá Mandem bala Eu vou deixar minha Steam aí Na descrição Para vocês me adicionarem também E é nóis Se vocês gostaram do vídeo Compartilhem ele Que é o mais importante de tudo Depois de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito É Se inscreva no canal Compartilhem o vídeo Deixem o like aí embaixo E o comentário E é nóis Até a próxima Tchau Tchau